É que, mano, aí eu tenho dois duos, né, mano? Não, escolhe um, escolhe um, escolhe um. Escolhe um canalha só. Um canalha? Um. Tá, até dois dá. Até dois canalha dá, vai. Dois canalha... Dois dá, vai. Mas kika, kika. Tem que kikar pelo conteúdo. Tem que kikar. Escolhe pra kikar. Kika, kika. Escolhe um e kika. Escolhe dois, rápido, rápido. Eliminação. Aí é Big Brother, pô. Isso. Mano, ele não vai levar pro coração. É o Tavinho. Ele não vai levar... Manda bala. Manda ele embora. Manda ele embora. Agora o próximo, eliminação. Eliminação. Pela demora, o chat resolveu kikar ele. Aí, ó. Baby Shark 1. 1x. Pode, pode expulsar ele. Expulsar ele, que eu já não quero mais ver esse cara na minha frente. Vai estar, vai estar. Criado, intriga, né? Mas é brincadeira. Eles sabem que fui eu que falei pra... Você mandou um boa noite pra bufar o time ou não? O seu som é muito forte, cara. Mano, você mandou um boa noite pra bufar o time? Boa noite? Boa noite, família. Que Deus abençoe todos nós nessa ranking. Perdemos. Aqui foi. Não, como assim? Aqui foi. Aqui foi. Abençoe, abençoe. O cara foi super falso, pô. Isso não foi de coração. É que eu mando boa noite quando eu começo, entendeu? Vou conversar com você depois dessa partida aqui. E essa aqui, mano, eu vou tentar ver como é que você desenvolve. A primeira partida, mano, eu não tenho muitos comentários pra fazer, velho. Porque o seu time amassou e os caras eram ator pagos, pô. Os caras estavam todos, mano... Certeza. Aí você parou a double door, a Raze fica a bomb. E a B? Jeová vai segurar? Quem que vai segurar lá? Ih, os caras não tem iniciador? Nossa, eu vou ficar aqui agora. Ai, olha os barulhinhos. Ele vai pinar tudo. É sempre assim. Sempre... Aí eu fui troca. Obrigado. Então toma. Toma no popô. Gosto dessa posição que ele tá pegando. Gente, olha, eu vou conversar com ele sobre alguns pontos importantes depois dessa segunda partida. Cara, você não acha ninguém, velho. Essa parede de acertar ficou meu meio, calma. Você quer smoke rato? Vou desmocar long. Esse pá vai ter long isso aí. Mano, ele tá jogando muito bem, velho. Sinceramente. O ruim de ficar fazendo coach pra 3 diamantes barra acidente, barra imortal é que a análise... O coach fica mais complexo. É mais, tipo, difícil de criticar o jogo. Porque a galera já sabe jogar. Ele é o cara, depois do radiate que eu analisei, ele é o segundo melhor que eu já vi assistir jogando. Esqueça tudo o que eu falei. Eu pinei, mano. Pior que eu nem deveria ter smokado o long ali, mano. Não, acho que o problema foi ele pirar mesmo. Não teve problema de smokalongue, não. Não, tem coisa de usar, pô. Não precisava abrir, não. Entendi agora por que eles não sobem. Esse é o trio da derrota. Volta Tavinho e volta Baby Shark, mano. Cara, eu acho que essa parede da... Ele tá pensando, pelo menos. Essa parede da sede tem que ser na DD mesmo. E alguém tem que jogar na B. Tem que ser a sede se bobear. E aí, o que pode fazer? Ficar se renovando e smoke na B. Só que esse é o problema de você jogar sem chamber, mano. Você não vai conseguir deixar a B livre. Você tem que ficar olhando ela todo momento. O problema tá na comp, mano. O problema tá na comp. Mas, mano, não era pra ele estar perdendo. Porque a comp dos caras do outro time também tá uma bosta. Pode ter pra B, velho. Mano, ninguém tá olhando B, velho. Pode passar B, pode passar B. Eu sei da C, velho. O que vai ser? Meu Deus. Que crime. Pode entrar lá. A gente não tem B nem C. E a A tá fraca. Tem um aparato? O Chabertal tá na janela. Ninguém apareceu na C até agora. Eles estão na A? Pra mim, nada indica... Ai, tá aparecendo na A. Tem pra A, velho. Vai ser A? Quer ver, ó. 5 no Pix. 3,50 no Pix agora, porque tá demorando um pouco. 2,50. Agora eles voltaram pra C. Caiu. Começou a cair porque tem chance de virar, então. Viraram. Se eles começarem a fazer toda essa bagunça, eu acho que você pode fazer essa bang reta e smocar à direita do bomb, mano. Sabe a smoke que o galera faz no campo? Não. Ok, então. Aí na sua frente. Aí você smoca aí e ganha tempo pro seu time chegar. Porque se você estiver atrás do bomb dominado, eles... Mano, eles não tem bang lá, pai. Você vai pôr a mira e eles vão ter que rasgar. Não tem bang nem iniciador, né? É só pôr a mira. Foi meio segundo se você... Se ajeita mais rápido, tipo... Você... Aí você mata esse mano entrando e fica com o bomb atrás dominado. Foi meio segundo, pai. Meio segundo. Mas a ideia foi boa. Mano, dá pra fazer o jump spot... É... Sabe fazer o jump spot agachado ali no metal? Jump spot? Agachado? Botar. Ah tá, você pular e você espotar o cara, é isso? É, mas você pode fazer por trás do bomb ou você pode fazer... Porque aí você banga, smoca e pode entrar dentro da smoke. Você pode fazer essas plays, tá ligado? Eu gosto de fazer essas plays. Eu não acho ruim não. Normalmente o C é sempre difícil segurar porque o homem ele sempre banga e ganha tempo. E aí você pode fazer smoke na boca. Isso é bem exótico. Mas funciona, porque eles não tem flash e não tem iniciador. Eles não tem nada. Eles vão ter que abrir de peitão aí. Funciona. Nessa copy deles. Man, é fodeu. Cês tão na merda aí. Estaca C, mano. Estaca C, estaca C. Bora estaca C aqui, família. Estaca C aqui. Pronto aqui, estaca C. A gente começar a vir, man. Banga e exeixo que Deus quiser, mano. Tá bom. Jump spot. Começou a tiver chegado perto, a leão levantou o banga e dá pra dar ali, mano. Tá bom. Vai puxar. Vai ser sempre. Boa. Boa. Beleza. Gostei. Aí já começou a ficar exótico. Espera isso. Pega a arma, velho. Pega a arma, isso. Pega a arma, pega a arma. Não, pega aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, na frente do inimigo. Alô, que merda é essa? Meio. Pega o E. B tem B. Entrou B já? Caraca, entrou B. Espera aí, pode ter desbotar, mano. Olha. Desbotar tem. Paiva Luiz, olha, eu fui no primeiro mês. Tamo junto, mano. Os dois desbotar, os dois desbotar, os dois desbotar. Gente, eu vou Mano, ele fica apertando Tab, ESC, carpado Muda de troca de tela Mano, eu nunca Gente Aí o seu amigo entregou Eles estão virando agora Tá virando Esse pá tá virando Esse pá tá virando Agora vira Viram pra cá Viram pra cá Viram pra cá O DD, ó DD, ele também vai entrar É teu, pai Confia na mira, pô Meu pai Meu Deus 120, véi Vinei Você tava muito bem naquela posição Por que você que voa ela? Não, então É que É que tipo O que aconteceu É que assim Eu falei Eu pensei em tentar dar paranoia primeiro Pra depois tentar picar, entendeu? É que Eu pensava que ia abrir os três juntos Entendeu? Mas é que você tá Ali Isso Aí já chegamos no ponto de conversa Ali você tá numa posição de muita vantagem Mano Os cara tá entrando que nem uns desesperados Ali no bomb Você viu que o cara O cara entrou tacando a bomba pra trás É verdade É verdade Eles estão no desespero Porque eles Nesse elo Eles não acham que você tá ancorando o C Eles não pensaram nessa possibilidade Você tava muito bem Por isso que eu falei Que você tava ancorando Você tá de ult E você ancora Porque se os cara Vem desse jeito Que nem o Patrick Trale e o Bob Ponja Jogando a bomba pra um pro outro Você mata eles Pô, moscando E ali Matou o primeiro Aí beleza Aí você dá um TP pra direita Banga E joga um smoke na casa do cara E posiciona Mas Beleza? Beleza Vocês entenderam o que eu falei Chat, ou não? Tem pra... Vai ser... Mas ele parece ser um... Cara de gente boa de jogar Ele parece ser gente boa Gostei dessa ult Gostei dessa ult Logo não tem ninguém Ele jogou bem Fala pra vocês de paredar rato A gente de ganhar espaço na A e não ruxar Fala pro seu amigo Ganhar espaço na A e não ruxar Seguinte Ô Gui Tem ganho espaço na A e não ruxar Ou seja Por favor Em paredar rato ali Posso ir em paredar rato lá Rapidão Isso Em paredar rato Ela ganha espaço na A E aí Aí você joga os quatro Nessa região aí, mano Entre B e C, velho E aí se for A Ô Silva Vem pra cá Vem pra cá, Silva Não Você vai ter que tentar avançar aí Men Se fosse aquele rolê, velho Jump spot Banga Smoke a boca E dá pra dar, né Chante de C é grande Você tá bem pra caralho, tá? Peguei dois Depois de matar o primeiro Eu dava TP pro bomb, tá? Sim, sim Eu acho que eu emocionei um pouco ali Mas tá bom Sua jogada foi boa no final ainda Eu achei que faz Ok você abrir também Não tem problema Mas eu acho que o mais correto Seria você matar esse cara Porque Da hora que você abrisse É que os cara ainda patetou Mas era pra eles te dar uma porrada ali Sim, sim Se você matasse o primeiro Matou a Raze Dá o TP pra trás do bomb Depois faz uma smoke na boca E abre junto com o seu time Era uma opção também melhor Talvez Céu Não, eu não tô com coisas boas pra eles Isso aí vai Aqui já não entra mais Aqui já não entra mais Se eles... Tem quatro aí Tem quatro aí Eu não tô falando pra ele não Mas aqui esquece Desse jeito não vai entrar nunca Temos uma Raze O homem já chegou fast rotate Calma, calma Segura a Raze Deu um tacando É... Gente, aí você vai voltar a cena pra C Mata o... Mata o Costas e ganha o round Come esse cara Come esse cara Isso Mata ele e vai ser Vai ser Vai ser Eu lembro... Eu já expliquei pra vocês Matar esse cara aí Eu já falei pra vocês desse cara Alguém lembra dessa aula? Eu já falei... Eu já falei desse cara aí na aula Matar esse cara aí Quando você mata esse cara Que é o cara que avançou De âncora ali Ainda mais na Haven Se você mata esse cara Você tem que falar pro seu time Vai ser É automático Tipo, é insta Você não pode parar pra pensar Você matar o âncora Que ruchou Costas E ele tá na sua base Não vai ter DD Não vai ter C Não vai ter p*** nenhuma É só ruchar onde o âncora Se o cara ruchou a Costas Você pegou ele? Só vai A Isso serve pra qualquer mapa Matou âncora Rucha no bolo Se você pegar esse cara Ruchando até essa região Não vai ter ninguém mais Nessa região Porque ele vai virar e falar Galera, onde eu tô? Tô muito bem, mano Por isso que a gente sempre fala No Radiante Quando o âncora morre Avançado lá na base A gente fala F***, perdemos o round Porque a gente sabe Que quando o Radiante A galera pune muito mais, mano Porque a galera sabe Que matar o Rotation Rotatione Em grego Rotate Acabou 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 Mano, vai ter um CT também Vai tomar roda Como você vê que é um âncora Você sabe quem tá jogando na C, mano BD barra C Sabe uma smoke Que você pode fazer Pra punir muito eles E eles ficarem perdidos A smoke do long A Na frente da orb Se você smocar Na frente da Se você fizer esse smoke E a Haze fazer o carrinho rato Vocês entrarem em C Vocês ganham o round sempre Sempre Vocês vão ganhar 100% Se liga então Rapaziada Fazer um pé Agora sim fazer o fake Eu vou smocar Você vai ultar C, tá? Tá bom Eu vou smocar o long C A Haze Tá com o carrinho rato Dá uma pra mim Que eu vou ultar C Vai ser, vai ser rapaziada Puta que pariu Não era bem isso A tática Sage, volta aqui Vem cá Meu Deus Sage? A C não vai ter nada, mané Aí, se o cara já arrumou Show costas base aí Vai ser, vai ser Volta, volta, Sage Não é pra ter ninguém aí, man Vai ter um chamber Que bom Sai, velho Não era pra ter 2C 2C Mano, vai ter um A Vai ter um C Mano, era só tacar o carrinho E aí rushar os 4, os 5C Que o homem já tava nas costas da base Não sei se você viu ali Sim, sim Valeu Fala pra tática pra IA de novo Haze faz carrinho rato Vai A Faz aquele ultzinho lá no céu, mano Aquela ult do céu Arrebenta esses caras Vem cá, Raze Como é que? Vamos começar aqui Vamos no caso Você tem Se possível Você banga long Se tiver gente lá, tá? Isso, isso aí é muito bom, tá? Vai dar muito certo Vai embora Vai embora, vai embora No caso Era pra ele bangar o long A 10 de cima Mim, ajuda o bombeio Isso Mais uma smoke Smoke em 10 a outra Smoke em 10 Que isso? Já rato, família Rato, rato, rato Valeu Ô Mas o amiguinho Quem morreu costa lá E não falou que tem costa Quem foi que morreu? Mano, quem morreu costa? Foi dos seus amigos, né? Foi dos seus amigos, né? Eu vi que foi dos seus amigos Porra, mas faltou o communication Ah, você falou? Mas, mano, no lugar Por mais que você escutou Se o cara tá vendo Que não tá mirando ninguém costa Ele tem que ficar falando Galera Cuidado costa Tipo Tem que falar, mano É que nem aquela hora Tipo Quando eu falei que tem link A Tem que reforçar, mano Você tá olhando as telas Tá vendo os crimes Mas tá bom Vambora Gente Não dá pra olhar mini mapa No meio do pagode Não dá Quem morre E vê que a galera Não tá olhando Vocês tem que fiscalizar A galera Falar Galera Tem costas Tipo assim Tá ligado? Tipo Porque pra morrer Um cara de costas desse jeito É sacanagem Não dá, gente É sacanagem Por isso que Quem tá morto No Rádio D Sempre fala Galera, cuidado costas Tipo, dá uma olhada Tá ligado? Valeu Eu acho que aqui Já tá jogando muito No empurra-empurra Tá ligado? Eu acho que aqui Já tem que começar Eu já tava gritando Tem rato, tem rato, tem rato Você já não viu eu comunicar Mano? Eu comunico também assim Na doideira Quando eu sei que o galera O bagulho tá louco Sabe o que tá faltando aqui? Posso ser sincero? Tá faltando o fino do homem Sabe uma play que ele podia ter feito? Até agora ele não fez Eu falei, cara Mano, sem você fazer barulho C A nenhuma vai avançar rápido Quando o cara tá comendo Fede pro seu time comer C Ele vem pela B Smoka o link B Entra na smoke E come Que nem o bolso Ele comeu, tá ligado? Essa play é da hora Notifica, Min Mas não tá ativo Por causa do... Sabe aquela play? Alguém lembra da play do bolster ou não? Ó, porrada Mais um Ó aí, só rush Você viu que eles bateram meio barracê? Dede barracê e os caras rushou A Não, não Eu acho que faltou algumas coisas aqui Mano, o que você acha que faltou nesse jogo? Eu tenho uma ideia boa aqui Eu acho que faltou muito... Acho que algumas vezes uma mirazinha Que eu dei uma pinadinha Mas outra Faltou um posicionamento melhor É... Que os caras não tiram iniciador No CT principalmente Eu não fiquei em posições Que o cara não conseguisse botar Conseguir marutar Faltou uns posicionamentos melhores Eu acho Bem, se você jogasse a boca E jogasse de dia de todos os rounds Você matava cinco caras Entrando no Observer Esse é um... Já começa aí Mas acho que, ó Problemas A compa aí O VTX ou o Gui É um desses dois Tem que jogar de chamber na Raven Ó, eu vou falar um bagulho É... Se a galera deu um install lock Beleza Aí não tem o que fazer Mas Se a galera ainda não deu um install lock Tem que ter um chamber, mano Não dá pra puxar dois duelistas na Raven Não... A compa... Eu não vou nem olhar a compa dos caras Também que tá uma bosta Mas pelo menos tinha a chamber, entendeu? Pelo menos tinha a chamber Mas a compa dos caras Tava um lixo também O negócio é o seguinte, mano Ó, algumas situações Primeiro Eu senti Em vários momentos Que a smoke não tá redonda Em nenhum momento ela está redonda Eu... Ou você está nervoso Que é um possível... Eu acho que... É que assim Eu vou... Eu vou te mandar o papo É que assim Eu admito que nessa Raven Eu... É que assim Nessa Raven eu tava um pouco nervoso Sim Porque... Porque assim Geralmente Eu faço... Eu não faço smokes tortas Assim, entendeu? Eu faço smokes mais rápido E tudo mais Só que... É... Como que fazia tempo também Que eu não jogava de homem Tipo... Algumas partidas Que eu não jogava de homem Eu também não tava com a malícia De fazer isso Não, mas você tá me trolando A gente acabou de falar Você... Peraí, peraí A gente acabou de... Calma Não, não, não Agora eu vou falar Agora eu vou falar A gente acabou de falar Você falou pra mim Você falou pra mim Eu não jogo de sova Aí eu falei Tá bom Do que você joga? De controlador Aí você fala Que não joga de controlador E aí a gente fica como aqui? Aí a gente fica como? A gente vai... A gente não chega no lugar nenhum Porque... É que assim Um tá manco E o outro tá Double manco Aí não tem nome Não, é que eu vou falar É que assim Eu admito que Se eu jogo só de controlador Nas rankeds É... Eu sinto que Parece que meu jogo não... É... Parece que geralmente flui Mas se eu jogar Fico só jogando disso Tipo... É... Falta um duelista pra entrar bomba E falta outra coisa assim Aí eu falo Mano, não vou mais jogar disso E vou tentar jogar de duelista O que aconteceu aqui? Joguei de duelista Matei Mas não ganhei Eu entendo que você quer completar tudo E é da hora você completar tudo Mas você tem que ter uma... Uma função Você tem que ter uma função que nem, ó Eu completo tudo também, mano Mas ultimamente eu tenho pego Boneco pra grindar Boneco que eu sei Que eu vou... Vou socar boneco na tela, pô Chamber Chamber Raze Jet Isso é importante pra galera também entender Quando eu jogo pra tryhardar Eu entendo isso aí, galera, tá? É... Mapa Eu tenho... Por exemplo Vou dar um exemplo Kai Fresher Às vezes eu fui pro banheiro Meu primeiro pick é Chamber É o mais open Que é o melhor boneco do mapa E eu sei que eu desbalanceio Segundo pick Jet Não tem nenhum desses dois A galera já pegou o controlador Eu vou de Breach Breach é o meu terceiro pick Eu vou por Power Pick Da função Eu sempre pico o boneco mais forte da função Pra aquele mapa Que sobrar Eu não pego o boneco aleatório Eu não sei se você entendeu o que dizer Tipo... Você entendeu o que dizer ou não? Eu entendi, eu entendi Eu sempre pego o Power Pick no mapa Por exemplo Eu vou dar um exemplo Tamo na... Vamos dar um exemplo Vamos pegar qualquer mapa Sei lá, vamos de... Porra Sei lá Porra, não consigo... Breeze, foda-se O cara pegou... O cara começou pegando Viper Fala, pô, já tem a Viper Tá O cara picou Chamber, Jet e Viper Já tem os três Power Picks Quais são os outros Power Picks que tem na Breeze Seguindo dessa ordem? Tem que ter um Sova Tem que ter um Sova Sova é Power Pick na Breeze Ah, mas pode jogar de Fade? Pode jogar de Fade Fade pode virar um Power Pick Mas você vai jogar Fade com o que? Aí você vai conversando E aí, o que pode ter de boneco? Um Sova, um Kayle Um Sova, uma Sky E aí você vai pegando os Picks mais fortes do mapa Então, coloca na cabeça que... Tipo assim Todos os mapas você tem que ter os melhores Picks Na ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto E do melhor Pick, da melhor função pro mapa Tá ligado? Esse é o rolê Mas ó, e vamos falar um pouco do restante Porque a gente não falou ainda A sua mira pra mim é muito boa O jeito que você atira é correto Você realmente tá no imortal Então você... Isso aí, essa gameplay que a gente tá vendo Ah, 12 barra 19 no diamante Você fez a porra de um controlador, man É difícil mesmo Não tem saída Às vezes vai ser duro mesmo Mas, vamos lá É... Sua mira realmente pra mim já tá no imortal Você tem que tá no ascendente 2 No mínimo aí Daqui a alguns dias no ascendente 2 No ascendente 3 Você tem que subir daqui uma semana Duas pra ascendente 1 e 2 ou 3 Você tem que tá no ascendente Esquece, porra, de ficar no diamante Segundo Noção de jogo Ela é boa É... Boa pra diamante Você não... Eu não... Eu senti... O que eu senti muito? Você é proativo Só que... É... Falta leitura de jogo Pra entender o que o time tá fazendo Ou tá pensando do outro lado Você tá querendo impor um jogo Mas você não tá pensando no jogo do outro time Por exemplo Lembra aquele round que eu falei Eco pra vocês irem ser? Eu fiz uma leitura de jogo Eu sabia que eles iam pra ser Pelo jeito que eles estavam jogando No começo do jogo Eu sabia que eles iam ser naquele round Por isso que eu falei Estaca a ser Porque eu sabia que eles iam pra lá Porque quando você morreu no fundo do bombe Que nem um saco de batata A Neon sentiu que tava muito fácil esse bombe Então... Eu sempre... Um gatilho legal pra você saber sempre onde vai ser É que sempre que acaba o round você faz a reflexão Aonde que foi muito fácil pra eles entrarem? Por exemplo, tá no sexto round Você fala Caralho, aonde que será que eles entraram? Foi o Mel Eles vão pensar em lá Tá? Sempre eles vão pensar em lá Quando eles entram fácil Quando tem muita resistência Dificilmente eles vão bater lá mais de uma vez Eles vão começar a fazer uma coisa diferente Só se eles são, mano É que assim Nesse elo que a gente tá folgando agora, tá gente? Eu acho que isso não se aplica muito pra prata Pra ouro Porque na prata ouro barra plate Pra galera do chat aí A galera, porra Não pensa muito não A galera não tem essa leitura A galera só fala assim Vamos lá, gente? Ou, na real Até o platina A galera Alguém que... Tem o efeito... Maria Alguém conhece o efeito Maria? Ou não? No ouro? Você conhece o efeito Maria? Ô, Sérgio? Efeito Maria Onde que tá uma pessoa Todo mundo vai? É, o Maria vai com as outras Os caras nascem olhando pra A Vai ser A Os caras nascem olhando pra C Vai ser C Os caras nas... É só assim, pai É... Men Joga um jogo assim, rapaziada Você vai olhar os bonequinhos O primeiro... O primeiro saco de batata Que sai burando pra direita Vai vir uma vaquinha O boi atrás E o quarto Ele provavelmente tá no celular Vai olhar Opa, tem três pra lá Vou pra lá E o quinto Narnia Provavelmente tá indo Lurker de jet É assim que acontece Aí foi pro uso de jet Mas vambora Agora vamos seguir aqui Vamos... Vamos... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau